Oi gente seja bem-vinda de volta aqui ao nosso canal né o meu canal o seu canal nosso canal Helene Braga crochê e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo colar de outono botei o nome dele assim por causa das cores e gastou bem pouquinho material menos de 30 gramas ele ficou no total tá eu utilizei o fio amigurumi e telha e amigurumi cacau só isso e essas contas aqui de madeira e semente de açaí tá ele mas você utiliza o material que você tiver na tua casa para fazer o que você está fazendo os enfeites Ok não se prenda a esse material que eu utilizei use a sua criatividade tá se você quiser decorar a flor aqui também você pode e essa flor olha eu fiz ela duas partes aí ficou tipo um biscoitão tá então é isso boa aula assistir tudinho presta bastante atenção se você não é inscrito se inscreva no canal hoje isso ajuda o canal a crescer deixa um comentário para mim que eu leio todos os comentários e respondo tá pode olhar lá que você vai perceber que eu respondo a todos os comentários e espero que você faça e me marca tá me marca lá no Instagram ou então me mostra lá no nosso grupo lá do WhatsApp e olha só o que que é melhor aqui ó ele é regulável e aqui ó eu fiz com esse fechinho aqui ele fica regulável aí que a pessoa pode ir até dar um nozinho para aprender né quando for usar dá um nozinho aqui assim só para travar na altura que ela quer e ficou ó perfeito muito lindo mesmo me diz aí que você achou tá então bora para aula que tá maravilhosa cheia de dicas fica até o final tá não pula o vídeo para depois você é não ficar perdida tá bom beijo igual para fazer escolar nós vamos precisar de duas flores iguais a esta aqui então eu estou utilizando o fio amigurumi a cor tijolo referência quatro 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 oito ok a agulha 2.5 milímetros então vamos começar vamos fazer com anel mágico e agora dá uma volta aqui no meu dedo eu fiz um x aqui passa a agulha por baixo lembrando que a ponta da linha sempre fica aqui voltada para mim tá ou para você aí passo a agulha aqui ó por baixo desse anel aqui e puxo a linha que tá vindo do novelo faço uma duas correntinhas para da altura do ponto e aqui dentro desse anel eu vou colocar 20 pontos altos tá sem contar com as correntinhas e olha dou a laçada né passa a agulha por baixo do meu fio entra aqui no anel puxa a linha lá de trás fiquei com três eu dou a laçada passo por dentro de dois fiquei com dois do laçada e tiro restante dos dois tá eu vou fazer aqui 20 você faz 20 aí também e eu já volto aqui com você eu fiz aqui os 20 pontos altos tá sem contar com aquelas duas correntinhas iniciais e lembrando que a gente tem que abraçando esse fio aqui também tá nós enrolamos no nosso dedo agora aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui ó na primeira alcinha no primeiro ponto alto e aqui eu vou te ensinar uma técnica aqui para você não ficar com aqueles com aquelas correntinhas frio aqui né aparecendo você fez uma correntinha você vai voltar aqui no mesmo lugar para fazer um ponto baixo e dessa forma você vai fazer outra correntinha e vai vir aqui olha pegando as duas alcinhas aqui ó do ponto baixo e vai fazer outro ponto baixo desse jeito você vai ficar com um ponto alto mais gordinho aqui tá e não vai ficar com aquelas correntinhas feia mostrando onde é o início né tá bom aí na no ponto ao lado eu fiz um ponto alto alto agora vamos fazer um ponto alto agora aqui serão sequência de dois pontos altos um em cada ponto de base e uma correntinha um ponto alto um ponto alto e uma correntinha tá bom vamos ficar com 10 bloquinhos de dois pontos altos com intervalo de uma correntinha tá vamos fazer a volta toda e eu já volto aqui com você eu fiz aqui os 10 bloquinhos agora vou introduzir aqui ó o primeiro ponto eu vou fazer um ponto e baixíssimo tá agora vou ver aqui ó no ponto ao lado e vou fazer outro ponto baixíssimo agora eu venho aqui no meio onde nós fizemos o ponto e a correntinha vamos fazer aqui um ponto baixo faço uma correntinha uma correntinha e vou fazer o mesmo esquema olha passo por dentro das duas alcinhas puxo a laçadinha e faço outro ponto baixo dessa forma fica um ponto alto aqui bonitinho tá vou fazer outro ponto alto aqui dentro dessa esse espaço uma correntinha e aqui vou fazer mais dois pontos altos dessa dessa forma nós estamos fazendo ponto leque tá aqui ó dois pontos altos uma correntinha dois pontos altos agora a gente vai pular aqui ó para o próximo espaço e vamos fazer a mesma coisa tentar fazer mais devagar aqui sem mexer tanto a mão para poder facilitar as iniciantes tá ó dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar é que conforme a gente já tem a prática a gente já vai girando o trabalho aqui né conforme vai fazendo então para vocês que estão iniciando parece que tá fazendo rápido né mas não é aí aqui olha eu já posso fechar o meu puxar o meu anel mágico e ele vai ficar um buraquinho aqui porque esse fio ele é mais grosso né olha como é que fica bonito tá bom aí aqui você vai arrematar e com a agulha de tapeceiro eu coloquei aqui a minha linha na agulha aqui que você vai fazer você vai tá saindo daqui né olha da esquerda para a direita né você vem aqui ó nesse fiozinho aqui ó e no primeiro fiozinho aqui do ladinho de onde ela tá saindo e atravessa ele aqui assim ó ele não vai sair e não precisa da novinho tá aí você vai passando aqui por dentro de alguns pontos E aí E aí E aí E aí E aí E aí e nada confio não sair né passou para lá aí você passa de volta aqui ó por dentro de alguns outros pontos pontos no sentido contrário e como nós vamos juntar e as duas flores ele não vai não vai ficar pulir tá você pode também tá passando um pinho de cola aqui para dar acabamento e agora nós vamos fazer dez pontos leque tá um em cada espaço desse aqui vou fazer os meus aqui já volto com você finalizei aqui os meus dez pontos leque agora que vamos fechar tá e no primeiro ponto alto aqui vamos fazer o ponto baixíssimo desta forma aí que que você vai fazer aqui e agora você vai voltar esse ponto ó vai girar a agulha e vai introduzir aqui olha entre um leque e outro aqui no espaço vai lá atrás puxa a linha aqui para frente e vai fazer um ponto baixo aqui tá dessa forma ele vai ficar meio tortinho mas não tem problema isso aqui é só que é para a gente dar o início aqui agora aqui dentro do ponto leque no espaço do ponto leque olha nós vamos trabalhar seis pontos altos 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 6 pontos altos agora eu vim aqui ó entre um leque e outro e vou fazer um ponto baixo ok dessa forma agora laçada na agulha e faço seis pontos altos aqui de novo 5 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e vem aqui entre um leque e outro e faço ponto baixo tá vamos fazer isso na volta toda até ficarmos com 10 pétalas e eu já terminei aqui agora vamos fazer aqui ó um ponto baixíssimo e aqui no topo do nosso ponto baixo aqui que nós fizemos o primeiro ponto baixo tá ficou dessa forma agora aqui você vai alongar se essa for a sua primeira flor você vai cortar vai deixar um pedaço de fio né para você arrematar você vai cortar e você vai arrematar né e vai fazer outra igual nós precisamos de duas tá bom é então já estamos aqui com as duas prontas agora que que nós vamos fazer você vai pegar essa aqui que que você fez por segundo né a segunda vai virar ao avesso e vai pegar essa outra florzinha aqui que já estava à espera e vai colocar uma sobre a outra assim ó igual biscoito sabe olha avesso com avesso igual vai pegar o biscoito o biscoito o biscoito recheado aí você vai pegar aqui ó você vai introduzir aqui ó no teu ponto baixo olha vai puxar essa alcinha e lá de trás vai trazer aqui para frente ó aí você vai ajustar e aperta bem ó tá vendo ajusta bem poder ficar bem apertadinho tá deixa eu ver aqui se eu passar as fio aqui por baixo aqui você vai ficar mais fácil para fazer esse primeiro ponto é vai ó deixa eu fazer de novo para você pegar o macete tá olha só e estamos aqui né terminamos aqui deixa eu puxar e aí você deixa esse fio aqui para frente aqui ó tá bom aí você vai introduzir aqui em qualquer um desses ponto baixo e vai puxar essa alcinha aqui por dentro do seu ponto baixo aí você vai puxar aqui aqui ó e vai apertar ó aperta bem puxa bem aqui ó e puxa bem aqui o fio tá que tá vendo do novelo olha ficou bem apertadinho confere se tá bem apertadinho aí você vai fazer aqui uma correntinha para dar o início tá bom aí você vai fazer pontos baixíssimos aqui em toda a volta ó pegando só alcinha de trás aqui ó aqui ó e a outra alcinha aqui do primeiro ponto olha e você vai trabalhando ponto baixo dessa forma sem apertar muito tá porque senão tua flor vai ficar com defeito e olha aí você vem aqui no próximo. Olha aqui tá vendo nós estamos aqui ó uma duas três quatro alças e nós só vamos pegar nessas alcinhas aqui olha e de cima tá bom vai ficar alcinha aqui e vai ficar alcinha aqui e dessa forma aí você vai pegar aqui ó passa aqui passa aqui nas alcinhas do topo e vai fazer ponto baixíssimo sem apertar e sem deixar muito frouxo controla aí a tração do seu do seu ponto tá bom ela vai ficando assim eu gosto muito de fazer esse ponto aqui para para esse tipo de acabamento para chaveiro quando é fazer essa chaveiro assim que tem duas partes né e olha tá vendo aí chegamos aqui no ponto baixo vai fazer a mesma coisa vai pegar as duas alcinhas e de cima e vai fazer vai ficando assim e aí e olha bem aqui para o ponto ao lado e eu faço a mesma coisa bom então é só isso aqui você vai fazendo isso por toda a volta e cuidado para o fio não partir igual partiu aqui né e deixa bem bonitinho e eu tô segurando viu que eu mudei a posição da agulha é porque essa posição aqui é mais confortável para gente fazer esse ponto tá e ele flui melhor e a nossa mão não fica doendo e vai fazer assim chegamos aqui no ponto baixo de novo e vamos a fazer o ponto baixíssimo em cima do ponto baixo então nós vamos fazendo isso por toda a volta se você quiser emendar de outra forma você também pode tá você pode fazer com a agulha aqui ó e ponto é ponto costuradinho né você também pode fazer com ponto baixo olha só são várias formas eu gosto de dar opções para vocês né como você já sabe se você não quiser fazer assim desse jeito que eu falei você faz aqui ó nesse ponto baixo você fazer o ponto baixíssimo né mas aí aqui assim ó você pode fazer ponto baixo olha vamos ver como é que vai ficar melhor você vai fazer como se fosse o ponto baixo como se tivesse fazendo ponto baixíssimo mas aí você vai fazer o ponto baixo olha vamos ver aqui E aí E aí E aí e vai seguindo o outro jeito de fazer você vai pegar aqui ó mas duas alcinhas de um lado e nas duas as duas alcinhas do outro ó tá vendo até as quatro alcinhas as quatro alcinhas na agulha né aí você puxa e faz o ponto baixo dessa forma e normalmente aí você vai fazer normalmente o ponto o ponto baixo como a gente está acostumado olha acho que vou e vou até fazer dessa forma dessa forma aqui ó ó então aqui eu estou te ensinando três formas de você juntar por isso que o meu vídeo ficam longo é porque eu gosto de fazer com vocês aqui várias formas de que é possível você está fazendo aí na tua casa também tá e olha só e olha só e aí aqui eu fiz o ponto baixíssimo no ponto baixo ali né e olha então ficamos assim esse jeito aqui com ponto baixo tradicional e nessa pétala aqui olha aqui fizemos com o ponto baixo pegando só pela alcinha de trás e aqui fizemos o ponto baixíssimo também pegando as alcinhas de cima aqui né então você vê aí como você gostou mais você vai fazer tá eu acho que vou fazer dessa última forma aqui que eu fiz com você e eu vou terminar aqui daqui a pouco eu volto aqui com você para te mostrar tá bom vou fazer dessa forma aqui mas você fica à vontade para fazer da forma que você preferir já cortei o fio aqui né já coloquei na agulha e agora vamos fazer o acabamento tá ficou assim olha lembrando quando for montar o teu colar você essas correntinhas aqui ó vai ficar para frente tá porque ele ficou assim ó esse lado aqui ó esse lado aqui vai ser lado lado de trás esse lado aqui o lado da da frente e agora aqui ó finalizamos aqui agora nós vamos passar aqui olha por dentro bem aqui embaixo você vai puxar lá para trás dessa forma olha tá vendo eu puxei eu puxei e aqui você vai dar um nozinho bem e bem disfarçado tá e para não correr o risco desse ponto e soltar né pronto aí que agora você só vai esconder os fios o fio né vai passar desce ele aqui ó vai descendo ele aqui ó e passa aqui por dentro do desses pontos altos eu faço aqui por dentro aí você pula esse primeiro aqui olha e volta com ele aqui tá para ele poder travar cortar e dessa forma é que você já pode cortar tá aí agora olha só veja bem ela ficou bem firme né se você quiser colocar uma base aqui dentro um círculo de tampa de margarina tá fazendo alguma coisinha estão para transparente né você pode para ele não ficar olha por exemplo assim dobrando né igual ensinei no naquele chaveiro de coração né da mesma forma você pode fazer aí você corta ela redondinha e menor um pouco aqui né ó aqui nessa nessa altura aqui onde nós fizemos o primeiro esse segundo esse leque aqui né ó na primeira segunda terceira carreira aí você corta um círculo deste tamanho de uma lata de leite condensado por exemplo aí você vai e faz o teu círculo e coloca aqui dentro que ele não vai não vai deformar tá bom então é isso agora preparar para o próximo passo né que eu vou vim te ensinar a fazer o o cordão tá bom e eu vou utilizar o fio amigurumi também a cor cacau 7557 mas você pode utilizar outro fio tá aquele fio de chinês né que as pessoas usam muito para fazer macramê para fazer as pulseirinhas tá bom mas eu isso não tenho então vou utilizar esse aqui amigurumi cor cacau ok agora nós vamos fazer as rodanas né que são essas pecinhas aqui olha para cada lado do nosso colar nós vamos precisar de cinco aqui eu fiz três é cor de tijolo né que essa cor que eu tô usando é tijolo mesmo duas cacau né que é essa aqui que eu mostrei que é só uma sobrinha né tá bom aí vou reservar nós aqui né já deixei pronto aqui para vocês verem e vamos utilizar também olha você vai utilizar o que você tiver aí na sua casa tá eu tô utilizando aqui olha contas de açaí tá bom esse outro entre meio aqui olha para dar um destaquezinho ele é de plástico tá bom olha só que bonitinho que ele é talvez eu use este aqui também que também é de plástico ainda não decidi e e talvez eu use também essas contas de madeira tá bom eu vou decidir tô utilizando as coisinhas que eu tenho aqui em casa e você pode utilizar que você tiver aí na sua casa tá as pedrarias que você tivesse separei até umas outras aqui também olha como essas florzinhas aqui essa outra aqui também que é igual mas é de outra cor né tá dando reflexo e aí você vai utilizar o que você que você preferiu que você tiver na sua casa e a mão olha só a flor ficou com 10 centímetros aqui com o nosso fio amigurumi e agulha dois e meio vocês estão vendo que ela tá aqui ó e como se fosse um biscoitinho bom e essas rodando assim olha só que eu já fiz e deixei aqui preparado olha que linda e você já pode estar fazendo e deixando pronta aí que gracinha que ela fica tá você pode fazer já com as sobrinhas de linha já deixando pronta ela ficou com um centímetro e meio de largura aqui ó deixa eu ver aqui chega aqui é isso mesmo olha eu cheguei aqui bem na linha do dois né Olha é quase dois centímetros tá E aí eu vou fazer mais uma aqui para te mostrar né são cinco para cada uma e já separei aqui olha um metro do meu fio amigurumi para fazer a parte do cordão tá medir um metro aqui e já deixei e já deixei aqui separado mas você pode estar utilizando também aquele fio chinês né de um milímetro Então vamos lá com agulha dois e meio vou pegar aqui o meu fio telha eu vou deixar uma sobrinha aqui vou fazer o anel mágico e olha olha o anel mágico assim fiz a vetrinha é e passa agora aqui dentro e puxa esse fio e tá ali dentro por trás né que tá por trás faço uma correntinha essa correntinha só para travar aqui o início do trabalho e vou fazer aqui oito pontos baixo um dois um dois dois um três um quatro um cinco um seis um sete um oito tá um dois três quatro cinco seis sete oito agora eu vou puxar aqui não zera tá deixei um pouquinho um pouquinho abertinho é igual você está vendo aqui ó e eu posso até puxar mais um pouquinho aí agora eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo vou introduzir aqui a minha agulha na minha primeira primeira e no meu primeiro ponto aqui e dessa forma e vou puxar aqui e o fio fazendo um ponto baixíssimo aqui já tá pronto se você quiser deixar aqui assim ó corta que o fio arremata e já tá pronto mas eu quero que fazer com que ele fique assim ó mais gordinho tá vendo aqui ó parece até um efeito biscoito né olha a diferença e olha esse olha aqui ó a largura e olha esse qual que tá mais bonito também que tá mais bonito é esse aqui da direita olha esse aqui ficou mais fininho esse aqui ficou mais gordinho da impressão de que tem dois então assim a gente ganha também na altura olha então vou te ensinar fazer isso aqui é mas se você quiser parar por aqui também tudo bem tá e agora que nós vamos fazer ponto baixíssimo em toda volta então faremos oito pontos baixíssimo ó um e dois e não aperta três e quatro faz o ponto e dá uma puxadinha aqui na laçada 15 15 16 17 18 18 pontos baixíssimos agora aqui eu vou puxar e puxar o homem você você vai fazer oito sem contar com aquele primeiro que a gente prendeu tá que a gente fechou a carreira puxo aqui agora eu vou pegar aqui ó uma agulha de número dois né mais fininha fica mais fácil para fazer esse acabamento olha tá vendo que ele tá saindo aqui né agora nós vamos pegar aqui ó nesse ponto aqui da frente eu vou passar a agulha aqui ó por baixo abaixo dessa laçada vou pegar esse fio aqui ó e tá por cima e vou passar aqui por baixo dos dois olha só ficou assim e tá vendo aí agora você vai ter que passar esse fio aqui aqui por dentro olha para ele ficar bem fechadinho e fica bem perfeitinho aqui tá e aqui no caso para esse trabalho que a gente vai fazer nem precisava a gente tá dando esse acabamento todo mas eu vou ensinar vocês o correto tá a forma correta que depois se você quiser fazer outra peça com é outro outro outra bijuteria com essa peça aqui você já vai saber fazer o acabamento perfeito então agora você vai pegar aqui tá vendo aqui ó e aqui a gente vai ter que entrar aqui dentro né ó você vai pegar aqui assim ó e vai puxar aqui dessa forma ó e olha como é que ficou perfeitinho tá vendo e agora aqui que que você vai fazer ó tô aqui né isso aqui é o lado direito aí o a linha tá saindo aqui ó no meio você vai pegar aqui passar aqui ó nessa alcinha de trás e vai puxar essa linha e vai puxar ela aqui para passar ela lá para trás dessa forma assim tá vendo e aí agora aqui ó avesso percebe ó é que a peça é pequenininha espero que esteja dando para você visualizar bem vou passar aqui por baixo aqui do fio e eu vou puxar ela e mais uma vez aqui e pronto dessa forma e aí aqui ó você pode dar um nozinho olha dois nozinhos aqui ó e dá um nozinho aqui ajeita ó ele não ficar e é é muito aparente aí você dá outro nozinho e aperta e fica assim olha que bonitinho que fica não fica perfeitinho aí aqui ó eu vou cortar bem rentinho se você quiser arrematar de outra maneira também você pode tá fica à vontade aí aqui para não ficar essas pontinhas de linha arrebitando aqui ó eu vou passar uma um pininho de cola cola de colégio mesmo tá a cola branca de escola e é só para baixar as pontinhas aqui tá e somente na na linha na pontinha onde que a gente cortou então já tô aqui com todas as partes prontas e vamos fazer agora montagem eu falei para vocês que a flor ficou com 10 centímetros acho que falei né bom então agora vou reservar aqui as minhas minhas rodonas linhas e olha e cinco para cada lado ok e agora eu vou pegar aqui a flor e a linha tá bom vou dobrar a linha ao meio ó ponta com ponta e ó você pode perceber ver e aqui tá a ponta tá com um metro difícil fica que também poderia ser com uma cordãozinho de couro tá bom aí que que nós vamos fazer aqui nós estamos aqui com o lado do avesso para frente tá você vai escolher aqui ó qualquer a ponta aqui da pétala e você vai pegar e vai passar uma vez que você passar aqui na pontinha aqui da e do ponto você passa aqui ó no pé do ponto baixo para ficar mais firme tá e aí você puxa o fio de lá de trás aqui para frente dessa forma e aí você abre aqui ó e olha e passa assim e aí você puxa aqui pronto dessa forma já tá preso aqui o nosso cordão tá bom aí agora aqui ó nós vamos passar aí você vai decidir qual peça que você vai querer passar tá eu vou passar esse a sair aqui eu vou passar deixa eu ver se essa aqui essa agulha aqui mais grossa vai passar passa aí quero passar aqui ó já os dois fios junto aqui por dentro tá que essa vai ser a nossa primeira pedra para dar o acabamento aqui então vou passar aqui então vou passar aqui já vem eu passei aqui olha a minha pela agulha e vou passar aqui na bolinha de açaí olha essa bolinha de açaí como que é bonitinha a semente de açaí né agora vamos ver se vai passar os não vai passar olha só porque tem no caso aqui ficaram quatro cabos né eu acho que vou ter que passar um de cada vez é eu vou tirar um aqui e agora passou viu aí eu passo outro passei aqui olha como ficou aí aqui pessoal o acabamento é você que vai fazer do do jeito que você quiser tá bom deixa eu ver se essa agulha passa aqui e não passa eu vou fazer o seguinte eu vou passar aqui de um lado com vocês e depois eu faço outro lado tá eu vou ter que trocar agulha de lugar agora eu vou passar essa bolinha aqui verde aí agora deixa eu ver se você vai passar essa não vai passar se você quiser você pode colocar essas tulipinha aqui ó e para dar acabamento aqui na bolinha olha mas nem precisa também tá só vou botar aqui para você ver você coloca uma tulipinha embaixo e uma tulipinha em cima e aí mas como eu os buraquinho do da semente do açaí eles são muito pequeno poderia ser maior e eu vou ver aqui ó e eu passei o e o amarelinho olha que bonitinho vai ficando agora eu vou passar vamos ver se passar esse aqui vai dar bom e agora passei esse bujãozinho aqui aí agora vamos passar as nossas rodanas ó essa primeirinha que eu vou passar aqui e aí e aí aqui não tem problema só que você tem que se atentar a você deixar o você pode ir colocando assim ao contrário não tem problema não tá só que a primeira aqui de baixo e a última aqui é você deve colocar no e na posição correta tá aqui é o direito tá aqui ó direito e direito para fora tá bom e olha aqui vai ficar assim agora que eu vou fazer eu vou pegar outra dessa aqui ó para dar um charmezinho eu vou colocar aqui e aí eu acho que vai ficar bom né então por isso que eu tô falando você vai fazer do jeito que você achar melhor tá bom aí na tua casa eu vou pegar essa pontinha aqui de madeira para ver e aí eu poderia até colocar essa e vou ver aqui deixa eu tirar tá vendo pessoal tô criando aqui junto com você é uma coisa para você ver também que dá para fazer de diversas formas e aí e aí eu vou colocar essa bolinha aqui que acho que vai ficar mais bonitinho e essa aqui e eu vou colocar outra aqui por cima e olha só que bonitinho e aí o que que você achou e aí eu acho que vou tirar até essas duas aqui e vou fazer dessa forma aqui também vou tá aqui uma marrozinha aqui e uma marrozinha aqui ó acho que vai ficar mais bonitinho vai dar altura aqui vou fazer aqui já vem com você e pronto olha só coloquei aqui né vai ficar dessa forma aí aqui que que você vai fazer você vai dar ó já juntou tudo aqui né você vai dar um nó aqui e bem pertinho aqui do ó e aqui aí você vai puxar esse nó olha só só descer mais aqui e vai bater bem pertinho aqui dessa bola e dessa última conta que você colocou tá e aí e olha e não tem problema de ficar com espacinho que é para poder respirar né tem o espaço de respiro dele tá olha para ele ficar maleável não ficar duro se você quiser dar outro nozinho você pode dar e aí e cima desse primeiro que nós fizemos olha dessa forma e olha que bonitinho ficou e dessa forma a bolinha não vai não vai andar agora vou tirar agulha aqui a primeira eu já vou passar aqui olha essa conta aqui para fazer o fechamento de trás você vai entender já vou aproveitar que a linha tá aqui na agulha e já vou fazer isso vou passar aqui ó é essa aqui ó e ver passar essa E aí E aí E aí e assim olha e fazer igual nós fizemos ali só que essa parte aqui vai ficar para trás né vou pegar uma bola aqui aí você escolhe as que tiverem com um furo maior tá bom e passa aqui ó e passa se você tem uma aqui com furo maior e passa aqui ó tá vendo escolha as que tem as flores maiores aí você vê se tem alguma coisa por dentro que são madeiras né aí às vezes não tá bem acabado tá vendo tirei aqui um um mau acabamento que tava ali aí ficou assim tá aí aqui eu vou botar vou pegar uma outra bolinha deixa eu vou pegar pegar aqui um um açaí desse pequenininho é só para botar na ponta e atrás eu vou colocar aqui se passar né a passou aí que eu posso tirar e vou reservar aqui que depois a gente vai medir para poder fazer o acabamento e agora aqui ó esse aqui é o final agora aqui ó daqui até aqui nós vamos fazer igual tá eu fazer aqui coloquei aqui o meu fio na agulha né agora aqui ó o que eu coloquei primeiro aqui foi o verde então vou pegar aqui a minha bolinha verde e eu vou colocar a bolinha verde e na sequência foi a amarelinha vou colocar amarelinha colocar e olha tá vendo que ela tem uma manchinha aqui eu vou colocar essa manchinha para cima para ficar mais visível a dali ficou para baixo e essa aqui vai ficar para cima aqui ó e é uma semente natural né agora eu vou colocar aqui ó a conta de madeira a mesma coisa que eu fiz aqui na esquerda eu tô fazendo aqui no direito agora vou colocar esse bujãozinho vou colocar outra conta de madeira ó e vou colocar agora sequência de de rondando a história e e e e dessa forma tá vendo agora eu vou colocar aqui a minha a conta eu vou colocar aqui o meu bujãozinho e vou colocar outra conta de madeira e ficou assim olha tá vendo ficou igualzinho e agora vou dar um nozinho aqui ó um nozinho simples gente nó e nós cego né que falam lá eu vou fazer outro nozinho por cima desse desse jeito olha como ficou lindo é bem bem autonal né e agora com essa agulha né tá aqui do meu lado direito eu vou passar aqui por dentro olha e olha olha aqui ó a cabelo tá aqui ó e no mesmo sentido aí eu vou vir aqui olha é porque esse aqui vai ser o nosso fecho regular viu eu vou passar aqui ó ó eu faço nesse e passo no outro aqui ó ó e você poderia até ter feito só com uma bolinha aqui mas é para é seguir aqui bonitinho igual tá aqui né volta nessa nessa parte aqui e agora vamos colocar a nossa bolinha aqui ó e agora vamos colocar a nossa bolinha verde para dar o acabamento e o opa cadê o buraquinho tá aqui e pronto agora eu tiro a minha agulha agora e pega aqui ó e vamos ajustar ele acaba que eu nem usei a outra e aí você vai fazer decoração como você achar melhor tá olha aqui e tá vendo assistir que a ele oi e esse fio eu tinha cortado ele com um metro né um de comprimento é que você pode acertar o que a gente vai fazer aqui ó e acerta aqui as pontinhas tira essas essas pontinhas ruins que estão aqui é né que a gente é e te garçou ela aí você vai fazer aqui assim ó e dá dois nozinho para a sua semente de açaí no escapulinha e aperta bem e não escapulha não se você não se sentir segura você dá mais um nozinho e pronto e aí aqui da mesma forma da três nozinhos também vai ficar igual né oi 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 e pronto aí é que assim ó você corta e ela ficar feio e se você quiser você pode dar um pinhinho de cola aqui ó e para poder dar um acabamento né e não ficar desfiando E aí e dessa forma está pronto o teu colar para você mesma para você vender vai ficar aqui para você ver como que ficou bom que ficou bonito para minha mão né que suja de cola olha dessa forma aqui ó o fecho vai e vai correr tá bom ó e aí a pessoa vai colocar e vai ficar esse peixinho assim para trás olha que bonito que ficou e para quem tem cabelo curto vai ficar bem bonito né vamos ver aqui ó e olha deixa eu tirar essas coisinhas daqui aqui ó e para poder você ver bem bem legal olha que lindo que ficou nosso colar vou chamar de colar de outono ou colar outonal colar de outono não sei ainda olha que lindo que ele ficou e aqui o nosso fecho ficou regulável né e se gastou bem pouco deixa eu pegar a balança para pesar quantas gramas ele ficou e eu acredito que vai agradar a todos tá aqui a balança já zerei agora vamos colocar aqui o nosso colar e olha ficou com 27 gramas bem levinho né você pode fazer o brinquinho também para combinar aí do jeito que você agradar mais e é isso é isso que eu vou passar a aula de hoje espero que você goste e faça e me mostra no Instagram ou no lá no nosso grupo do WhatsApp e que Deus te abençoe Deus abençoe suas vendas faça faça de diversas cores utilize aqui você pode fazer um de cada cor também você pode utilizar mais cores aqui para enfeitar tá bom e usa sua criatividade eu quero ver depois Ok beijo fica com Deus e tem uma maravilhosa semana